Música 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 Obrigado por assistir. A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Amém. 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 o que é isso? Eu acho que não me agradeço. Não sei se não me agradeço. Olha, olha. Oh, olha. E aí, o que eu estou falando? R$20000, R$20000. 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 Ah, é. Você está falando de novo. Você está falando de todo o mundo. Você está falando aí, você está falando de nosso coração, mas como ela é a vida com uma imagem para todos os músicos e aí eu não sei o que você tem que fazer O que você tem que fazer e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí E aí E aí E aí E aí E aí